É... Jarvas, tem como você pegar uma conca pra mim? Ah, tem sim? Valeu, vai lá por favor. Ah, oi galera, tudo bem? Aqui é o General Jota e bem-vindos ao episódio aí que eu acho que é o 45 de Paper Mario. E... Hoje a gente vai enfrentar o chefe, com certeza, já tô dando spoiler. De logo na hora. Ah, vocês estranharam que eu tô chamando o Jarvas aqui? Vocês tão pensando, ah, o Jarvas é o... Mas o Jarvas é o mordomo do garoto verde, o que que ele tá fazendo aí? Hum, Jarvas já é mais o mordomo do garoto verde. Jarvas é o mordomo da Elite Clássicos. É isso aí, quem quiser chamar o Jarvas pra pegar alguma coisa pra você só chamar, gente. Aqui no nosso estúdio super famoso, que a gente ganha muito dinheiro e tem mulheres e carros e... Drogas e... Não, não, drogas, esquece as drogas, tá? Não vou falar de drogas. Hum, ninguém pode saber. Falou. Ah, então vamos nessa. A gente vem pra cá. E chega nesse tubo. E aí vem o monstro de cá até... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah... Ah, Mario. Vocês querem roubar o Star Spirit. Eu não vou deixar. Ah, 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 ah. Let's go. Aplausos Ai, tomei seco de dano logo. Logo um Star Storm de novo. Não, não está Storm não, porque está só um bicho. Tomar logo seis de dano. Vamos ver se o Skirt tira muito. Sete, que é bastante. Nossa, tira muito de dano, cara. Não adianta. Tomar ali seis de dano. Ai, está tendo meio que um problema. Garoto verde, você tem que parar com esse bicho de café, garoto. Mentira, não precisa parar não, cara. Se bem que café é uma droga também, para quem não sabe. Por causa da independência, dependendo de quanto você toma. Nossa, eu já matei, velho. Olha que fácil. O chefe é mais fácil. Não. Ele volta. Nossa. Eu esqueci disso. Ela volta como fogo. Nossa, cara, que fogo bugado. O fogo está bugado. Não sei. Por que? Que coisa feia, Jesus. Que troço feio, Jesus. Por que você deixou isso acontecer, Jesus? Não. Ai, meu Deus. Minha nossa, velho. Que troço feio. Mata ele. Mata ele. Mata ele. O que é isso? Eu vou te dar uma wave para ver se eu quebrei ele de novo. Fogo Mas esse chefe é bem fácil, cara. Tá muito fácil. Morreu agora. Agora foi. Muito de experiência, uns 30. Uhul! Por isso que eu botei a Sushi no nível Master. Pra ela poder usar esse Shadow Wave que facilita muito o nosso trabalho. Já vai ver o Star Spirit. Nossa, é a primeira vez que eu acabo um capítulo em... O quê? Dois minutos? Nossa, eu esqueci de cronometrar. Eu botei o cronometro em cima da mesa e esqueci de cronometrar. Pô Jarvas, como é que tu me deixa fazer isso? Tu trouxe minha coca já? Ah, valeu. Agora deixa eu pegar o Star Spirit aqui. Nossa, eu nem sei quanto tempo de vídeo tem, cara. Vamos fazer assim, vou aproveitar que eu acabo o capítulo. Vou ver aqui a descrição no final. E... já falo com vocês. Aproveitar que eu acabo o capítulo. Não acabou o capítulo. Agora a gente tem que fugir. Eu esqueci disso. Mario, nós temos que correr. Ele vai começar a bugar, porque o pé do Mario sempre buga. Agora que eu estou no DX Story. Só o Paper Mario é o único jogo do mundo que dá problema no DX Story? Que isso? Ah, não é o único jogo do mundo, claro. Vai ter que botar bombete, bombete, bombete. Nossa, é o mesmo jogo do LAN. Nossa, estou passando carro de som na rua. Por que, Jazele? Por quê? Ah, está começando a ver a lava. Não! Ai, não quero eu me juntar à sua religião. Por que você bota carro de som alto na rua? Não, velho. Eu não quero me juntar à sua religião. Por que você bota carro de som alto na rua? Malditos! Ahhh! Lá vá pra todo lado! Isso vai doer! Dá início, tesouro! Tesouro, não! Nossa, como é que ela carrega todo mundo, cara! Olha, o tesouro veio! Caiu no meio do nada! Tudo bem! Galera, eu sei que aí botei pra continuar o capítulo, agora já tá no Precisa Pit, então vou pausar o vídeo rapidamente pra ver quanto tempo de vídeo a gente ainda tem. Já volto. A gente já tem uns oito minutos de vídeo, dá pra fazer um pouquinho... Um negócio aqui. Dá pra fazer algumas coisas. Vamos nessa, eu não lembro o que é pra fazer agora. Mas provavelmente é pra fazer a mesma coisa de sempre. E aí, eu acho que a gente tem que ir de novo! E aí, eu acho que eu já fiz. Tchau! Ah, quer perguntas e respostas, eu acho. Ah, quer dizer, eu acho que é um jogo de perguntas e respostas. Oh não, eu preciso de pitch! Coupa Coups apresenta o 64º Trivia Quiz Off. Eu sou seu anfitrião, Sr. Hammer. Muito bem, vamos nessa. Nós vamos perguntar pra vocês 10 perguntas. Aperte A se você acha que você sabe a resposta. O vencedor vai ganhar um grande prêmio. A gente vai também dar prêmio pros participantes. Red, questão... Qual o nome? Qual o nome do... Lava Piranha, qual o nome do chefe dentro do vulcão? Agora vai perguntar nele. . 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 Droga! Droga, velho! Chomp! Isso aí! Ele pergunta várias perguntas e vocês vão ver. Vocês podem ler, eu não vou ficar falando quais são. Como veio até o Flower Fields? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Droga, eu errei. Droga, eu errei de novo. Onde está o Curst...? Ótimo. Corresponde quase tudo. Duas. Acho que eu ganhei. A gente ganha um gemigélio. Nossa. Que maneiro. A gente ganha um sneaking para só. A gente pode se transformar em outras pessoas e passar pelo mundo inteiro e matar geral. Bom, galera. Acho que já está... Vou ficar por aqui pra vocês Já, mas eu quero mais um pouco De Coca-Cola, por favor, que eu já tomei tudo Vai lá pegar pra mim Valeu E valeu, galera Vejo vocês na próxima Agora fui, General J tá vazando